Cristian Marques estudou e passou no concurso público para conseguir um emprego e assim sustentar a mãe e um irmão deficiente. A gente vai fazendo o que pode, com a ajuda de amigos, parentes. No meu caso, eu sou responsável pela minha mãe, tem minha mãe, tem um irmão que é especial, que é doente, que precisa. Aí eu dependo desse emprego para ajudar a minha família e fico nesse impasse. Dona Maria Sueli tem 60 anos de idade. Ela e mais 200 técnicos de enfermagem aprovados no concurso da Prefeitura de Belém em 2011, até agora não foram chamados para trabalhar. Já fomos nomeados, já houve o exame admissional, mas ainda não fomos empoçados. O que alegam para você? Eles alegam que, nós falamos com o secretário de saúde, ele alegou que estava há 10 dias na casa, estava arrumando a casa, e que ele ia chamar a gente assim, conforme as necessidades, e que era para a gente ficar aguardando. Em todo o estado do Pará, são mais de 13 mil profissionais aprovados em concursos para os órgãos federais, estaduais e municipais. Um verdadeiro exército de concursados que ainda não foram admitidos. O problema se arrasta há tanto tempo que eles criaram uma associação para lutar em bloco pelas vagas conquistadas. Com a posse dos novos prefeitos, as dificuldades se renovaram. Os novos gestores se recusam a assumir os atos dos prefeitos antigos. Vários concursos do interior realizados no ano de 2012 e até de 2009, como no caso de Curuçá, foram considerados ilegais pelos novos prefeitos. No entanto, esses concursos já estão provados que são legais e não deveriam ter sido interrompidos. Os aprovados nos concursos da Prefeitura de Belém vão fazer protestos e outras formas de pressão para que o prefeito Zernaldo Coutinho faça a contratação dos aprovados. No decorrer desta semana, a gente pretende realizar algumas manifestações e cumprir algumas agendas já marcadas com alguns secretários do novo prefeito.